Pra povoar um pequeno recanto A bravura foi muito importante Terra com nome de santo É a devoção dos nossos habitantes Nasceste em 20 de março Município com encantos mil Teu nome sempre é expresso Com orgulho ao sul do Brasil Santo Antônio do Palma Dourado Te venero e trabalho por ti Quanto às lindas montanhas e vales Exaltando a beleza daqui Santo Antônio do Palma Dourado Te venero e trabalho por ti Quanto às lindas montanhas e vales Exaltando a beleza daqui Da pecuária, da agroecologia E da terra se tira o sustento Crianças e jovens com alegria Entusiasmo demonstram talento Vem ao longe o aviso do trem Anuncia que nos trilhos vai passar Completando do cume a imagem Da paisagem tão peculiar Santo Antônio do Palma Dourado Te venero e trabalho por ti Conto às lindas montanhas e vales Exaltando a beleza daqui Santo Antônio do Palma Dourado Te venero e trabalho por ti Conto às lindas montanhas e vales Exaltando a beleza daqui Conto às lindas montanhas e vales 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 Conto às lindas montanhas e vales